Tem reforço chegando, fechando, sendo anunciado no CSA e no vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre isso, conhecer um pouco esses novos contratados do CSA pra 2022 mas antes faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo faz com que o YouTube pegue esse vídeo e recomende pra muito mais pessoas e também faz com que o YouTube te recomende muito mais vídeos, como esse aqui futebol, mercado da bola, mais vídeos do CSA, enfim então deixa o teu like no vídeo, vamos falar um pouquinho dos novos reforços anunciados hoje no CSA Bom, o CSA tá fechando aí o seu ciclo de contratações pra 2022, manteve o treinador é sem dúvida um dos times que vai brigar pelo acesso, não subiu por um detalhe esse ano então começa já como um dos favoritos pro acesso, então tem que se reforçar pra conseguir esse objetivo lá no final de 2022 e fechou com um bom reforço, eu considero que é o William, volante, que esteve no São Paulo na última temporada porém foi pouco aproveitado, na verdade, ele sofreu com algumas lesões ali em sede, acabou em dezembro sendo liberado renovou o contrato e ficou livre no mercado, o William que é um jogador começou lá na base do Palmeiras aí teve problemas cardíacos, parou um tempo, voltou, deu uma rodada no futebol brasileiro jogou Ipatinga, Vitória, Náutico, Goiás, Atlético-ENIENSE, Joinville e aí jogou na Coreia do Sul, jogou no futebol mexicano, onde ele fez uma carreira por mais anos ele vem do futebol mexicano pra jogar no time de São Paulo 35 anos de idade, é um volante que chega pra ser esse camisa 8 que o Mozart queria é um jogador que tem uma saída de bola interessante, marca bem é um volante que joga de cabeça em pé, distribuindo o jogo na Série A, sofreu com lesões e não conseguiu apresentar isso acho que ele tem um bom nível técnico pra Série B, eu achei uma boa contratação eu acho que o jogador, se estiver bem fisicamente, pode ser uma grande surpresa na Série B do brasileiro o outro reforço, esse bem mais desconhecido é o Wellington Nascimento, zagueiro, cara de 1 metro e 90 26 anos de idade, que estava jogando futebol do Chipre é um jogador que tem uma passagem pela base do Atlético Mineiro mas no Brasil ele jogou mais no Trindade de Goiás e aí chegou a jogar em Portugal, jogou na Turquia e estava jogando no futebol do Chipre é uma aposta, é um jogador pouco conhecido com pouca bagagem aqui no futebol brasileiro não tem bagagem em times grandes de Série B, de Série A então vai ser uma aposta do CSA pra temporada não tem muito o que a gente saber desse jogador esse é mais uma aposta o Willian é um jogador que eu acho que tem mais nível técnico pra ir bem numa Série B de brasileiro mas enfim, foram esses dois reforços anunciados hoje pelo CSA comenta aqui embaixo o que vocês acham foram bons reforços, não foram bons reforços enfim, comenta aqui embaixo muito obrigado por ter escrito esse vídeo até o próximo, um salve e tchau tchau